Vou falar uma coisa pra vocês, a comida do papai e da mamãe é o que há de melhor em toda a sua vida. Frescura para comer ou bullying na escola? Não importa o problema, pois o doutor nervoso vai te ajudar a resolver. Com o espetáculo, o médico que tinha a letra bonita. E é natural, pois isso é frescura. Não perca Rumos Música Infantil, neste sábado, seis e meia da tarde. Isso é frescura.